Quantos anagramas, começados pela letra M... O primeiro passo do método MPP é subliar o que o problema quer, né? É as marcações. Quantos anagramas, começados pela letra M, possuem a palavra mostarda? E aí, marcar o anagrama é o quê? O anagrama é permutação. Eu não vou ficar aqui de quiri-quiri corococó com a questão. Eu não vou, Renato. Eu não vou ficar aqui trocando ideia com a questão. Os alunos, eles gostam de trocar ideia com a questão. Irmão, falou anagrama é permutação. Vai e resolve. Irmão, prova é tempo. Você tem que olhar a questão e já saber. Esse é o método, pô. Palavrinha mágica, anagrama, opa. Permutação. Mas cai do céu, Marcos? Claro que não. É muita bundinha na cadeira e está prática, né? Vambora. Aí você já gravou, né, Renato? Que, pô, fez o curso, o método e tal. Já está lá. Anagrama é permutação. E permutação está associada aqui. É a troca. A troca. Não é isso? Você trocar as letras de posição. E quem dá isso pra gente, Renato? O fatorial. O fatorial. Não é isso? Trocando uma ideia. Vamos trocar uma ideia rapidamente do fatorial? Vamos, vamos, vamos. Vamos lá? Então, está aqui. Começando com um basicão. Dois fatorial. O que é dois fatorial, galera? Manda ver, Renato. O fatorial é você pegar o número e ir multiplicando por todos os questionamentos até onde? Até a unidade. O que é quem? Um. É um. Então, quem é dois fatorial? Aí você vai abrir. Quem é o dois fatorial? Vez um, né? Que vai dar quanto, Renato? Dois. Dois. E assim, isso daqui, você vai ler dois fatorial, né? Pra ler dois. Aí quando tiver, bota aí o três fatorial. Bota o três fatorial. Bota o quatro fatorial, que a gente vai ter o quatro fatorial. Aí o cara quer ler. Ah, o que é isso? Dois, três, quatro. Tá errado. Tá, porque é matemática, é português, né? É o dois fatorial, três fatorial, quatro fatorial, fatorial de dois, fatorial de três, fatorial de quatro, essas coisas. E a técnica é a mesma, é abrir o número até a unidade, como o Renato falou. Então, como ficaria o três fatorial? Vamos lá. Três vezes dois, vezes um, que dá seis. Agora vocês vão falar pra gente, quatro fatorial, como é que fica? Joga no bate-papo pra gente. Vamos lá, galera, Renato, vai olhar aí no Face. Vou olhar no Face. Galera do Face aí também, vamos lá, coloca aí no Facebook, como ficaria quatro fatorial. Vou olhar no Face aqui. Beleza? Por exemplo, a palavra tem quatro letras. Pra saber o número de anagramas, é quatro fatorial. Exatamente. Mete fatorial neles, não troca ideia. Nem faz tempo. Não é isso, Renato? Exatamente. A palavra tem três letras, mete fatorial neles. Não é isso? Vai ser três fatorial. E assim sucessivamente. Então, o conceito é bem tranquilo. Então, o conceito é bem tranquilo. A galera aqui do Coisa já respondeu, do YouTube. Respondeu. A galera do Face, tá vendo aí? Dois, três, quatro, três, dois, um. Sensacional, né? Maravilha. Vamos lá. Então, vamos lá. Como é que ficou essa brincadeira? A galera do YouTube, do Face, também botou. Também respondeu? Pá, três, dois, um. Show de bola. E essa interação, o nosso combustível, galera. A gente não pode estar falando aqui com as paredes. É como se fosse um diferencial. Vamos cair dentro. Quatro, três, dois, um. Bota aí já. Então, vai ficar quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, que dá vinte e quatro. Ok. Exatamente. Então, esse bate-papo que a gente faz, né, Renato? É para não ter gritaria lá na frente. Estamos preparando vocês. Já estou preparando o que vai acontecer. E aí você vai entender bem melhor. Tá legal? Já chama aí a barrinha para a gente atacar a questão. Vamos lá. Primeiro passo é verificar quantas letras tem a palavra mostarda e se ela tem letra repetida. Eu vou colocar aqui novamente, Marcão. Beleza. Mostarda. Fica melhor para ver, né? Sim, sim. Mostarda. Ok? Quantas letras tem a palavra mostarda, Renato? Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Exatamente. Só que aí já tem uma restrição, Renatão. Qual é a restrição? Tem que começar com a letra M. Então, sempre que ele falar, começa e termina, eu vou colocar aqui. São quantas letras? Oito. Oito traços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Então, essa primeira letra aqui, ela tá presa. Obrigatoriamente, a primeira letra tem que ser M. E a letra M não aparece mais em lugar nenhum. Ou seja, ela não vai participar do pagode. Não vai. Ela não vai permutar. A gente pode até cancelar ela aqui, né? Exatamente. Porque ela já tá ali. Então, o samba agora, ele tá focado nas sete letras restantes. Sim ou não? Exatamente. Só que, tem um porém. Dentro dessas sete, nós temos duas que se repetem. A letra A. Ou seja, ela se repete quantas vezes? Duas vezes. Ah, Renato e Marcão, é permutação com repetição? Exatamente. Exatamente. É intuitivo, pessoal. Tem coisas na matemática. A matemática, ela vai conversando com você. Ela vai trocando uma ideia. A gente sempre fala que não é pra adivinhar nada, né? Se for pra adivinhar, adivinha o número da cena, porque é bem melhor. Tá tudo ali, pô. Mostarda. Você vai, pô, é anagrama? É permutação? Sim. Só que é permutação com? Repetição. Ah, eu vi no livro que tem uma fórmula pra permutação com repetição. Tudo bem. Se você faz, nada contra. É o método que tu aprendeu no livro. Aqui no método MPP, a gente vai sem fórmula. Bem mais rápido. É só você fazer normalmente e dividir pela repetição. Exatamente. Sem blá, blá, blá. Se você fosse fazer normalmente, seria 7 fatorial. 7 letras, 7 fatorial. Só que tem duas letras que se repete. Então, eu divido por 2 fatorial. Acabou. Irmão, tem letra repetida? Divide. Divide fatorial. Caraca, não precisa ficar aí preso a essas coisas aí de fórmula, engessado, né? Vem ser feliz. A luz chegou. Bota a mão nos olhos. Bota a mão nos olhos. Então, vamos lá. Agora, pra resolver isso, como é que a gente vai fazer? Esse daí vai ter que abrir tudo, porque é 2 fatorial, né? Exatamente. Mas aí vai ficar como? Fala aí pra galera. Quem é 7 fatorial? Fala pra galera. Deixa a galera fazer. Ah, então joga aí. Porque a gente fica empolgado. Eu tô vendo aqui que no Facebook já botaram até o gabarito. Manda aí, galera do YouTube. Renato, tá sensacional. Ih, moleque. Ficou lindo, hein? Tá sensacional. Olha o Schmidt aí, parceiro. Tá sensacional o Schmidt na área, galera. Pessoal, viu a palavra anagrama? É permutação. Mete permutação neles. Vamos embora. Tá sim, mano. Quantidade de letras aí, Renato? Já quebrou. 7 letras. 7 fatorial. Vamos embora. Só que tem que dividir. Por que tem que dividir? Vamos lá. Porque tem letra repetida. 2 fatorial. 2 fatorial. Eu tô metendo branco ainda. Vamos lá. Vai ficar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial, né? Sobre 2 fatorial. A ideia é você abrir até o de baixo. Pra quê, Renato? Pra... Puf. Meteu o pé. Aí vai ficar com uma brincadeira. 7 vezes 6. Começa de trás pra frente, acho que é melhor. Fica mais fácil. Fica mais gostosinho. 3 vezes 4. 12. 12 vezes 6. 60. 360. Vezes 7. Tá comigo. 2,520, né? Vai dar 0,2,4. 21,4, moleque. Porra, gostoso disso. Letra C. Marco V, né? Letra C de... De chargento. De chargento. De chargento.